Temos aqui no Cidade, gente, pra falar pra você agora de uma mulher que foi encontrada morta sobre a cama. Aí o marido, ó, acionou a polícia. Havia muito sangue no local ali. O Tiago Silva tem a reportagem e a gente vai acompanhar mais esse caso aqui no Cidade. Vamos ver. Ontem, no começo da tarde, a moradora desta casa aqui no bairro Greenfield, ela foi encontrada morta. Segundo as informações, o marido acordou cedo, ela fez café pro esposo, o marido saiu pra trabalhar, pegou a bicicleta, foi até o trabalho aqui nas proximidades, a dona Rosilene, de 39 anos. O marido trabalhou durante o dia, quando chegou já à tarde aqui na residência, ele encontrou uma cena que jamais vai esquecer, segundo os moradores aqui da região. Ao entrar na residência, ele observou sangue ali pela sala, pelo banheiro, e encontrou a mulher caída e sem vida. Ele pediu ajuda aqui aos vizinhos, a casa foi isolada, o corpo da dona Rosilene foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Curitiba. A perícia agora, os médicos vão determinar qual foi a causa da morte. Imagina o susto desse homem. É mais um caso, então, que vai passar por necropsia, a polícia vai investigar e saber ao certo o que teria acontecido com essa moradora lá de Fazenda Rio Grande, aqui da região metropolitana de Curitiba.